Muito obrigada, professora Elisabeth Balbaczewski, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente no projeto Métricas. Quero agradecer também ao professor Renato Pedrosa, que também nos acompanha nesta sessão, e agradecer imensamente ao professor Jacques Markovitch, nosso coordenador, mentor e grande idealizador deste programa, que tem trazido frutos importantíssimos, entre outros, a nossa interação, a interação das nossas universidades, para pensarmos, fazermos as reflexões do presente, mas também as reflexões para um futuro, avaliando, melhorando, traçando e trilhando novos caminhos para a nossa universidade brasileira e para a ciência. E cumprimentar o meu colega Reitor Sandro, também, que fomos reitores mais ou menos no mesmo período, no meu segundo mandato, que coincidiu bastante com o mandato do Reitor Sandro. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês, e eu vou trazer algumas experiências, falar um pouco e fazer algumas reflexões, hoje já sentada na cadeira de professora da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, da qual sou professora há 30 e poucos anos, e, como eu costumo dizer, quando estava na reitoria, eu estava reitora, mas professora sempre fui e continuo, sou professora da nossa querida Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Mas agora, estando nesta posição, eu quero trazer algumas, voltando à posição de... original, né, que sempre estive, nunca deixei também, de professora universitária, tendo tido essa experiência como reitora, esse período de oito anos e quatro meses. Eu quero trazer aqui alguns aspectos que eu considero importantes, eu considerei, e também gostaria de contribuir para os participantes, mas também para os colegas que estão nas reitorias de outras universidades, da nossa própria universidade, claro, mas principalmente interagindo, integrando e pensando como é que as nossas universidades, como podemos, a partir da nossa governança, fazermos a interface com a sociedade, que é o tema desta mesa, e trazendo um lema que eu tenho agora buscado e que está muito presente na minha vida de algum tempo para cá e agora mais ainda nessa transição e retomada de algumas atividades no meu laboratório de pesquisa, mas também utilizando todo o conhecimento adquirido nesse período de reitoria, para que eu possa também contribuir com outros projetos para a sociedade, trazendo o futuro para o presente, ou seja, o nosso futuro agora. Então, pensar o futuro significa pensar o agora, né, e fazermos agora. Então, algumas das reflexões que eu queria trazer para que tenhamos um pouco a noção do que foi esse período de oito anos e quatro meses, eu mesma muitas vezes agora começo a pensar um pouco mais, um pouco mais profundamente, mas é difícil imaginar tudo o que aconteceu, e muitas vezes eu mesma tenho dificuldade de acreditar nas coisas que aconteceram, principalmente no nosso país a partir de 2012. Eu remonto a 2012 porque foi o ano da nossa eleição, da primeira eleição, um contexto em que a Universidade Federal de São Paulo estava imersa numa crise institucional por conta de uma expansão, da expansão que foi excelente e maravilhosa para a nossa instituição, mas que foi feita de uma forma muito rápida e com um planejamento que não era suficiente para o tamanho da expansão, considerando que foi mais de mil por cento nos cursos de graduação e trezentos por cento nos cursos de pós-graduação, então foi uma ampla expansão em menos de dez anos. Então, nós tínhamos que dar respostas rapidamente e apresentamos um projeto que se chamava Unifesp Plural e Democrática e fomos eleitos, né, fui eleito, fomos eleitas eu e a minha vice-reitora na ocasião, professora Valéria Petri, com uma proposta de mudança, de mudança nos rumos da instituição, mas nós não imaginávamos que o país ia mudar tanto a partir de 2013. Então, iniciamos a nossa gestão em meio a muitas crises institucionais, uma conjuntura que já estava mudando no cenário nacional, que eu chamo aqui de mudança silenciosa, já estava em andamento, e depois, de 2014 a 2016, que foi o período, de fato, da gestão, 13 a 16, que nós tivemos desafios conjunturais em nosso país que foram de enormes proporções e uma mudança no país em pleno primeiro mandato e que trouxe também desafios grandes para que nós pudéssemos nos adaptar ao que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, dar respostas institucionais para as quais nós tínhamos sido eleitos. Então, nós fizemos este primeiro período, veio uma mudança também no país em termos de presidência da República. em 2017, em final de 2016, fomos reeleitos, aí já no segundo mandato, com o atual reitor Nelson Sass, que foi o meu vice no segundo mandato, e nesse segundo mandato nós fizemos uma... nós tivemos, realmente, sentimos totalmente os efeitos da situação orçamentária no país, não só as questões políticas que já estavam acontecendo, com a mudança na presidência da República, as mudanças no cenário nacional, mas também orçamentárias, principalmente no sistema federal e a crise orçamentária que nós vivemos. Depois, em 2019, um mundo completamente diferente, com a eleição, com novas eleições, e nós tivemos um... emergiu, de uma certa forma, uma parte do nosso país que nós não conhecíamos e que nós estamos aprendendo e entendendo ou buscando entender. Em 2020, um mundo em pandemia, e as nossas universidades tiveram que fazer rapidamente a sua adaptação, dar respostas rápidas e temos hoje enormes desafios, mas as nossas universidades responderam e estão respondendo, apesar de continuarmos ainda, em 2021, com muitas perguntas e lutando por nossas universidades e pela ciência. Outra parte das reflexões que eu trago aqui para nós é que foi um período de oito anos e quatro meses, eu faço questão de salientar uns quatro meses, porque eu tive um período de pró-tempore entre o primeiro e o segundo mandato, já devido às questões políticas que o país passava, uma demora na nossa nomeação, mas nós tivemos aí... O mesmo aconteceu agora, ao final desse mandato, nós tivemos uma demora também na nomeação do reitor eleito, o professor Nelson Sass, três presidentes da república, doze ministros da educação, um número que eu não sei ainda entender o número de secretários da SESU, porque foram muitos interinos e pessoas que iam assumindo e saindo, número de quilômetros rodados de carro, mais de 150 mil quilômetros, isto fiz questão de calcular, porque como a Unifesp é multicamping, então nós temos que rodar muito de carro, pelo menos isso foi feito até o final de 2019, começo de 2021. Número de viagens à Brasília, 129, mais de 150 mil quilômetros rodados aí, em avião, quer dizer, mais 150 mil, e nós tivemos aí aproximadamente depois de 2000 e principalmente depois de 2019, contabilizando por alto aproximadamente 33 mil e 600 horas de internet. Então, número de reuniões eu não sei nem contar, foram inúmeros, mas são muitas as lições da vida como reitora, que a academia está em permanente evolução e nós temos que acompanhar as mudanças do nosso tempo. Que um dirigente é sempre confrontado com o cenário de mudanças da conjuntura, e no Brasil nós temos estas mudanças acontecendo todo o tempo, que afetam muito a educação e a ciência, como todos nós sabemos. Que a gestão deve mudar os aspectos administrativos e estruturais para manter a instituição atuante, mesmo diante da imprevisibilidade orçamentária, e também buscando sempre oferecer as melhores condições de ensino, pesquisa e extensão. Que a gestão deve pensar em sua missão de maneira autônoma de governos. Nós não podemos ter nenhum tipo de ligação, de atrelamento a políticas partidárias, principalmente. E que a gestão deve pensar a universidade sempre em transformação, e realizando o que nenhuma outra instituição da sociedade faz. Ao final da nossa gestão, eu produzi este artigo, que se chama As Muitas Unifesp, está colocado aqui uma avaliação, que nós apresentamos na sessão de encerramento do Conselho Universitário, na sessão de encerramento da nossa segunda gestão, e quero trazer aqui a importância de termos estes registros, não só do que nós fizemos, dos legados, mas também do tempo vivido. O que nós vivemos? Quais foram as ligações, os sentimentos? E o que nós temos a dizer para a nossa comunidade, da Unifesp, no caso, e o que nós temos a dizer para a sociedade? Então, produzimos relatórios, e agora nós estamos produzindo um documento de memórias dos oito anos e quatro meses, que foi produzido a partir de histórias orais e onze temas transversais, e que em breve estará à disposição. Nessas reuniões da nossa memória, desta memória de oito anos, algumas palavras, muitas palavras surgiram, muitas frases, muitas coisas de efeito, mas, em resumo, eu colocaria aqui algumas das expressões que mais estiveram presentes nas onze reuniões que nós fizemos, foram onze rodas de conversa. Então, entre as palavras, nós temos a coragem, ousadia, portas abertas e diálogo permanente, criar muitos espaços de discussão, que foram aspectos que marcaram a nossa reitoria, nosso período na reitoria, a valorização das pessoas, isso ouvimos de muita gente, especialmente dos técnicos administrativos, porque na nossa gestão, os técnicos passaram a ter a possibilidade de serem pró-reitores, quer dizer, o cargo mais alto da instituição, só não podendo a reitoria, porque existe uma lei que determina isso, então, a competência sendo valorizada, as diferentes atribuições e também a diversidade que tem na instituição, a profissionalização da gestão, o investimento nas pessoas e ter muitas mulheres na gestão, nós também entendemos isso como uma característica positiva. também tivemos várias pessoas abordando, dizendo que nós temos que lidar e soubemos lidar de alguma forma com as rupturas como forma de ampliar e de construir, porque ocorrem as rupturas ao longo de uma gestão, de várias gestões, elas ocorrem, elas são inevitáveis e nós temos que utilizá-las e também utilizar as crises como forma de construir lideranças, porque as lideranças surgem nos momentos de crise também. Tratar dos conflitos internos com paciência e dedicação, porque nós certamente passamos muito tempo dedicados a resolver os conflitos entre as pessoas e isso é importante, isso não é uma questão menor. ter a liberdade para pensar e conversar, apresentar ideias, respeitar as trajetórias e as histórias de cada pessoa e respeitar a história da instituição. Então, com isso, professor, professores, professor Elizabeth, professor Renato, das perguntas que me fizeram, quais são os mecanismos que a universidade pode ter para se desenvolver mais estando atentas às demandas da sociedade. Eu diria que estas respostas aqui colocadas pelos grupos que participaram da nossa roda de conversa, talvez possam resumir como nós podemos nos tornar mais atentos às demandas. Bom, e agora? Acabou a gestão, oito anos e quatro meses, eu não vou me aposentar tão cedo, então, não quero, apesar, não desejo, apesar de já ter possibilidade de fazer, mas aí vem a pergunta, que é a segunda pergunta que o projeto Métricas nos fez. Como superar os fatores que limitam o contato com a sociedade e as universidades, nas universidades, dentro das universidades. Então, eu digo que é o conhecimento a serviço da ciência e da sociedade. Então, a nossa ciência produzida nas nossas universidades, o conhecimento produzido nas nossas universidades deve continuar a serviço da nossa sociedade. Bom, mas respondendo a nível mais pessoal, qual, como é que eu, e agora, como é que eu contribuo com tudo isso que aprendi para continuar fazendo o meu trabalho como pesquisadora, mas também junto à sociedade. Primeiro que eu volto ao meu eterno amor, o microscópio, os microscópios de fluorescência, de alta resolução, dos nossos laboratórios, dos meus laboratórios de pesquisa. Eu coloco aqui, porque eu tenho brincado com essa foto, que foi o meu primeiro microscópio, continua o meu eterno amor, que foi o primeiro microscópio que eu montei a partir desta coleção que existia antigamente, que se chamava Os Cientistas, e a gente montava o microscópio. Então, eu continuo no meu laboratório, fazendo as nossas pesquisas na área de morte celular, neurociência, neurodegeneração, com o projeto temático da FAPESP, e, ao mesmo tempo, pensando na agenda 2030, que eu entendo que nós temos que desenvolver cada vez mais projetos relacionados a esta agenda. Por isso, na nossa universidade, nós criamos o centro, agora acabamos de criar o Centro de Saúde Global. O conceito de saúde global, pela OMS, é um lugar em que nós podemos buscar soluções globais para termos a solução para os problemas de saúde global no nosso planeta. A saúde global buscando a saúde planetária. Usar toda a força da nossa academia, dos processos acadêmicos e da ciência, para promover a saúde. E, por isso, nós criamos o Centro de Saúde Global, acabamos de criar, que é um instituto que une universidades, governos e iniciativa privada, e que tem esta missão de atuar para juntar diferentes áreas, é multidisciplinar, para que nós possamos atuar em prol da saúde global. Temos que pensar que esta pandemia que estamos vivendo é resultado de agressões no meio ambiente, é resultado das questões da falta de equidade social, falta de... devido à desigualdade social, e que nós precisamos superar. nesta quinta-feira, nós vamos ter uma mesa dentro do congresso da Unifesp, em que nós vamos abordar este tema também, todos estão convidados. E, segundo, para continuar nesta linha, nós também criamos, acabamos, estamos criando, formatando, acabamos de formatar, um centro de estudos, sociedade, universidade e ciência, para fortalecer a conexão entre a universidade, a ciência e a sociedade, trazer informações, combater os movimentos anti-vacina, combater a anti-ciência, e promover a cooperação internacional. Então, todos também podem acessar, e será lançado, gostaria muito de convidá-los, convidar, já estão todos convidados, para o ato de lançamento, que vai ser no dia 8 de julho, que é o dia do pesquisador, um dos dias da ciência que nós temos na comemoração, e quero muito que este centro possa cumprir uma função social. Nós todos que fazemos parte, um grupo de pesquisadores, um grupo grande de diversas universidades, estaremos à disposição para combater os movimentos anti-ciência, mas principalmente para levar o conhecimento para a sociedade. Então, com isso, eu encerro aqui a nossa apresentação, acredito que dentro do tempo, e me coloco à disposição. Muito obrigada mais uma vez por esta oportunidade. Obrigada, professora Soraya, absolutamente dentro do tempo, excelente apresentação. Eu vou, então, pedir, passar a palavra para o professor Sandro Valentini, também professor de ciências farmacêuticas do campus de Araraquara, da Unesp, e ex-reitor da Unesp, entre também 2017 e 2021. Professor Sandro, por favor. Inicio agradecendo a lembrança do meu nome para estar mais uma vez neste evento, cumprimentando também a Elisabeth Babaciewski, que eu sempre que tenho oportunidade, eu leio os temas que a professora Elisabeth aborda nas suas publicações, também o professor Renato Pedrosa, a minha colega de luta no enfrentamento de diversas crises enquanto reitores, a Soraya, que também é farmacêutica, como eu, e sem dúvida agradecer também e cumprimentar o professor Jacques Markovitch, que está à frente desse projeto Métricas, um projeto importante de políticas públicas na FAPESP. A minha fala foi estruturada em dois grandes blocos. O primeiro, eu pretendo me apropriar de um recorte temporal num recorte temporal específico da execução orçamentária e financeira da Unesp para testemunhar a importância do debate constante sobre governança universitária, na perspectiva justamente de dizer que precisamos sim contribuir e propor aprimoramentos na governança das nossas universidades, estou falando aqui das universidades públicas brasileiras de forma geral. Então, essa será a primeira parte e aqui eu me apropriarei de duas figuras que foram recentemente atualizadas do livro que Sérgio e eu, Sérgio foi meu vice na gestão da Unesp, que Sérgio e eu organizamos juntamente com toda a equipe dos assessores no final da nossa gestão. E na segunda, na segunda parte, no segundo bloco da apresentação, eu pretendo fortalecer, até porque ficará claro no que eu falaria na primeira parte, uma ideia que está num dos textos da Elisabeth Bobachewski e eu lerei rapidamente uma parte do livro e uma parte do livro dela. As pressões que a universidade vem enfrentando refletem a complexidade dos interesses e a participação de diversos atores externos e internos que estão no cerne da conceituação moderna de governança. Ou seja, internos nós temos os três segmentos, docentes, discentes, os estudantes, os sindicatos e nos externos nós temos o executivo, o legislativo e principalmente a sociedade que no nosso caso é a sociedade que acaba financiando as três estaduais paulistas. e ela coloca num texto dela que para as instituições de ensino superior o conceito de governança tem abordado duas perspectivas. A primeira delas focada nos mecanismos de ajustamento internos à instituição que eu falarei e procurarei mostrar algumas sugestões e a segunda focada nas estruturas de coordenação que a universidade desenvolve com os atores societais externos. eu gostaria se o Justin pudesse projetar as figuras. Então, eu gosto muito dessa, principalmente dessa figura que está no livro, Universidade em Transformação, Lições das Crises, porque ela mostra e ela ilustra o quão perfeito é o sistema, o modelo de financiamento conquistado com a autonomia universitária há um pouco mais de 30 anos nas três estaduais paulistas, mas também mostra algumas fragilidades, ou seja, é um modelo muito bom, mas você não pode testá-lo ao limite e nós chegamos nessa última crise que será ilustrada aqui ao limite, ou seja, nós esticamos o elástico do modelo até o limite e poderia ter sido rompido. E isso passa por três questões. Uma é a questão conjuntural que a própria Soraya já colocou, e principalmente a conjuntura econômica. Outra questão muito importante aí é de saturação ou de dificuldades de suporte do modelo são as questões estruturais. Eu sempre tomo uma frase que o Janotti falou quando falou a respeito dessa questão, ele coloca que no momento da discussão da autonomia deveria ter vindo em paralelo o desenvolvimento de um fundo de pensão. Por quê? Porque senão com o passar do tempo nós estaríamos gerenciando ou tendo essa asfixia orçamentária e financeira justamente por termos que suportar e manter o financiamento da folha dos aposentados. E a terceira frente que eu pretendo discutir mais aqui essa frente passa por decisões da governança. Não é a principal mas se pudéssemos afastar as questões relacionadas com governança nós talvez tivéssemos aí uma maior um maior suporte uma maior manutenção da qualidade desse modelo de financiamento. Então o que está no gráfico aí? Nas barras nós temos as despesas da Unesp nas suas principais linhas de despesas que são folha de pagamento em azul custeio da instituição em vermelho e investimentos em verde. isso aí é tudo que foi gasto com as duas principais receitas o ICMS porque eu acredito que todos sabem que as universidades estaduais paulistas elas são financiadas com o ICMS um imposto altamente sensível à atividade econômica aí que a questão da conjuntura econômica ela se torna um problema e a receita própria a fonte 4 que nós chamamos e está excluído aí das despesas os investimentos então nas barras nós colocamos tudo que foi gasto com o ICMS tudo com a receita própria a linha preta em cima ela trata dos recursos que vieram pela principal fonte nossa que é o ICMS do estado de São Paulo e a linha pontilhada ela mostra justamente a outra receita principal que são as reservas financeiras que a universidade constitui ao longo da sua execução e que é muito importante para o enfrentamento das crises conjunturais principalmente econômica então observe embaixo nós temos três brackets nós temos três colchetes mostrando as três últimas gestões da universidade é claro que eu estou juntamente com o Sérgio e minha equipe nesta última de 2017 até o final de 2020 e as duas anteriores então observe uma situação interessante em 2018 você gastava tudo executava tudo que era necessário e a receita principal fonte ainda dava tinha suporte existe um espaço ali até atingir a fonte 1 e observa que eu tinha recursos em caixas no pontilhado então observa que a partir de 2009 e eu vou destacar aqui até 2013 por um motivo observe que essas despesas só cresceram o ICMS também cresceu lá na linha de cima e as reservas financeiras também cresceram excelente esse é o ideal do modelo mas há necessidade da reflexão nas decisões de governança para o que vem do que pode vir nas sequências quando chegamos em 2013 esse achatamento da curva superior entre 2013 até 2016 na arregadação do ICMS é porque nós estamos lidando aqui para facilitar o entendimento com valores nominais isso não foram deflacionados mas se eu deflacionasse esses valores entre 2013 e 2016 o que ingressou da universidade é o correspondente a 2019 nós voltamos para trás com todas essas despesas que foram acrescidas ao longo desses anos de gestão e quem financiou isso? felizmente foi a curva pontilhada foi ela que bancou e observa que foi até o limite no final de 2016 bancando aquelas despesas que ultrapassaram a curva contínua preta então quem custeou tudo aquilo foram as reservas que nós tínhamos no banco e conseguiu suportar mais aí que nós devemos evitar na governança universitária é a situação da última gestão por quê? porque você entrega a universidade numa situação de uma fragilidade tão grande mesmo tendo um modelo tão perfeito de financiamento que corremos o risco de chegar a romper o elástico e a romper o modelo e observa que felizmente mesmo enfrentando todas essas crises econômicas a estrutural a crise sanitária e outras crises a crise imposta pela CPI nós já começamos a retomar as reservas financeiras e afastar as três despesas da fonte principal de financiamento então a primeira parte que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte não podemos gastar ou executar todas as reservas financeiras em um período tão curto de tempo então a primeira as primeiras contribuições que eu gostaria de dizer do ponto de vista interno é que não podemos ficar reféns de pressões internas inclusive pressões de sindicatos na direção de aumentar e impactar a folha de pagamento nós tivemos isso em vários momentos onde os reajustes foram acima do IPC da FIP isso é muito problemático porque em algum momento isso irá comprometer a sustentabilidade orçamentária financeira da instituição e aqui a recomendação principal é o que a USP já fez que é criar parâmetros de sustentabilidade ela trabalha com 85% de comprometimento com a folha de pagamento tentamos implantar algo semelhante também com 85% mas dizendo o que eu faço quando tiver só crescimento nominal ou quando tiver crescimento real e só quando tivesse crescimento real eu pensaria em retomar contratações e resolver as questões de reajuste salarial então essa é a primeira parte da interlocução ou de questões de governança relacionadas às pressões internas em relação às externas e que eu acredito que são importantíssimas tão importantes quanto que é justamente o tema de hoje que é a interface com a sociedade eu vejo que a primeira e que já foi discutido aqui ao longo da semana é definir muito bem indicadores de impacto social não herméticos ou seja que dialogam muito bem com a sociedade para manter a nossa legitimidade com a sociedade que como eu já disse é a que financia as universidades públicas mas especificamente das estaduais paulistas com o imposto com o imposto pago pelos contribuintes a segunda e que eu gostei muito dessa fala final da Soraya é construir a nossa narrativa para não ficarmos reféns das narrativas alheias como aquela que tivemos contra a universidade pública e que desembocou muito ou seja essa narrativa de ser uma universidade que gasta muito que tem péssima execução do orçamento desembocou na CPI das universidades na Assembleia Legislativa e que tivemos os três reitores Varram, Marcelo Nova e eu tivemos que enfrentar por seis meses mais esse desgaste durante a gestão então é muito importante mostrar eu acredito que a pandemia no estado de São Paulo está mostrando sim a importância das universidades estaduais porque ela contribui a ciência contribui no enfrentamento das crises e aqui dessa grande crise sanitária que estamos vivendo e eu gostaria para finalizar eu vejo que além de estar atentos além de buscar essa interlocução com a com a sociedade com os contribuintes com mantendo a nossa legitimidade fazer a nossa narrativa da importância da universidade pública no contexto do desenvolvimento científico e tecnológico do estado eu acho que nós temos que estar muito atentos e articulando muito bem com dois atores importantíssimos além da sociedade que são o executivo e o legislativo concordo que temos autonomia concordo que com a Soraya quando ela coloca essa questão mas para aprimorar o nosso modelo de financiamento nós precisamos estar muito próximos do legislativo até para transformar o nosso modelo de financiamento de um decreto que pode ser mudado a qualquer gestão de governador em lei e se possível buscando o modelo da FAPESP que é um por cento da receita tributária líquida não é uma porcentual de um ICMS ou de um imposto e que vai ter um vai sofrer um impacto muito grande se não estivermos atentos com a reforma tributária e o outro com o executivo que é no caso aqui sem dúvida o articulador principal porque passa as universidades estaduais paulistas estão no orçamento do Estado e nós precisamos garantir esse espaço nós precisamos mostrar para esses atores para esses stakeholders a importância de se ter um Estado com uma ciência como é a ciência do Estado de São Paulo ou seja transformar isso num grande Estado empreendedor então eu vejo aqui que o por vir o futuro que a própria Soraya colocou eu vejo que no nosso planejamento no nosso planejamento estratégico das universidades principalmente do de médio e de longo prazo nós precisamos sim de que do debate que ele ocorra com a participação da sociedade com participação do legislativo do executivo quer dizer não para interferir mas para mostrar para eles para os nossos para esses atores isso é até accountability mostrar que nós temos condições de fazer um planejamento adequado e alinhar os nossos interesses respeitando a nossa autonomia a manutenção de um financiamento adequado porque sem financiamento adequado e a Soraya tem experiência muito grande para abordar esse tema nas federais nós conseguirmos para conseguirmos aqui no estado de São Paulo tanto na Lésbica como no governo de estado manter esse modelo bastante robusto mas que não pode ser ameaçado até porque a questão principal de tudo que é a estrutural para resolvermos a questão do financiamento da folha dos inativos nós precisaremos do estado do executivo nós precisaremos do legislativo então com essa fala breve espero não ter estourado muito tempo até pela questão a tecnicidade eu estaria aqui aberto para debater as questões quero agradecer novamente a Elisabeth que apareceu aqui na tela para mim pela lembrança do meu nome para ajudar no debate sobre governança que é um dos temas da Elisabeth na literatura muito obrigado estou aqui à disposição para debater ou para responder as questões que vierem a ser colocadas aqui nessa plenada obrigado obrigada obrigada professor muito interessante duas apresentações muito relevantes duas apresentações de pessoas com uma grande experiência na gestão de universidades públicas universidades que são complexas que tem uma forte complexidade interna e que tem também dinâmicas externas muito fortes estão submetidas a pressões externas muito fortes tanto do ponto tanto as universidades federais como as universidades estaduais as universidades principalmente as universidades estaduais paulistas elas estão submetidas a pressões muito fortes eu acho que tanto o professor Sandro como a professora Soraya trouxeram aqui a ideia da questão da construção de uma narrativa a construção de uma narrativa não depende exclusivamente de um interlocutor ela não depende apenas do narrador ela depende também da construção de canais robustos de interlocução com a sociedade as universidades públicas brasileiras elas estão diante de um desafio de preservando a sua autonomia construir uma se reconhecer e construir uma relação de network com a sociedade de forma que a sociedade seja capaz de dar força e relevância para essa narrativa que eu acho sim que a professora Soraya e o professor Sandro lembraram muito bem se fortaleceu muito durante essa experiência da pandemia eu acho que nunca como antes o Brasil despertou para a relevância que a pesquisa e a ciência tem para robustez da nossa sociedade e portanto eu acho que a gente tem aqui pela frente um desafio que é aproveitar essa digamos assim maré positiva para construir essa interlocução com a sociedade essa interlocução significa também a gente sair desta posição digamos assim ofertista em que nós detentores do conhecimento ofertamos aquilo que nós consideramos importante para a sociedade como um resultado como uma espécie de pagamento pelo resultado daquilo que nos é repassado em termos de recursos públicos mais do que uma postura ofertista eu acho que a experiência que a professora Soraya traz para nós e que também o professor Sandro toca aqui é a necessidade de nós estabelecermos uma interlocução nós construirmos uma discussão em que a sociedade não apenas oferte o conhecimento mas escute da sociedade aquilo que a sociedade tem a demanda que a sociedade traz para 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 esse mundo complexo que é o mundo da academia e dessa forma nós construímos uma visão comum do que é a universidade principalmente o que é a universidade pública é num país onde 75% dos estudantes universitários estão em escolas privadas aonde uma parte importante da elite brasileira é formada em universidades privadas é muito importante a gente construir uma mensagem sobre a relevância da universidade pública sem que a gente transmita a ideia de que a universidade pública é um espaço autônomo que se que se coloca fora das dinâmicas da sociedade eu o professor Renato Pedrosa está aqui também conosco eu vou passar a palavra para ele ele evidentemente tem também alguns comentários a fazer mas em seguida nós vamos abrir a participação de questões vindas do nosso do público que está assistindo que agora já alcançou o número de 92 pessoas aqui participando do nosso encontro e que podem colocar as suas questões pelas ferramentas do próprio Zoom professor Renato obrigado Beth primeiro eu queria agradecer muito a Soraya o Sandro pela beleza de intervenções que colocaram vários pontos acho muito importantes eu queria chamar a atenção no caso da fala da professora Soraya o aspecto que ela falou do tamanho da imprevisibilidade que acometeu o sistema universitário principalmente o federal a partir ali de 2013 2014 quando nós sabemos há vários aspectos tanto do ponto de vista econômico inicia-se uma recessão no Brasil que há muito tempo não víamos e também uma mudança gradual na política no ambiente político isso vai desembocar numa mudança institucional do ponto de vista do Ministério da Educação que nós temos hoje que é extremamente complicada a relação entre o Ministério da Educação e não só as universidades federais mas com todo o sistema universitário brasileiro há uma clara um claro ambiente de enorme dificuldade na relação então isso impõe desafios tremendos na governança nas transições como ela mencionou de gestão outros aspectos e mais recentemente nós temos a questão da própria atitude que a gente poderia chamar anti-acadêmica anti-científica e eu diria mais anti-interesse público e contra o bem comum na atitude do Ministério da Educação eu acho que a gente não pode deixar de chamar atenção para isso e o tanto que isso vejam ele não é só um problema que impõe desafios no dia a dia das universidades federais e de todo o sistema universitário brasileiro e do ensino superior mas ele impõe uma restrição no debate sobre governança porque vejam o modelo de São Paulo que eu já vou comentar que o Sandro ilustrou belissimamente com aquele gráfico até copiei aqui guardei do meu lado para falar dele é que há uma diferença muito grande entre o sistema federal e o sistema paulista nesse sentido e com essa dificuldade na relação e com as preocupações que qualquer tentativa de mudança poderia encaminhar o sistema talvez para uma situação crítica de destruição de um sistema que demorou décadas para ser construído nós estamos desde os anos 30 construindo um sistema público de universidades no Brasil e o sistema federal ele é construído ali no período de 1948 até 1970 mais ou menos depois ele continua mas aquele é o momento da federalização e que criou esse sistema de ciência e de ensino superior de boa qualidade no Brasil e que muitos países do mesmo nível de desenvolvimento econômico invejam sistema de pós-graduação etc então isso cria uma dificuldade porque qualquer tentativa que você pense se querem fazer na mudança da governança do sistema federal gera uma dúvida mas isso pode ser utilizado para complicar muito a vida das universidades federais inclusive tirar apoio na questão financeira como que os orçamentos etc então isso na verdade é trágico no sentido que eu acho que havia no Brasil um começo de uma discussão sobre governança do sistema público de universidades federais e que eu acho que é bloqueado no momento em que isso pode se tornar uma ameaça ao sistema isso pode se tornar uma ameaça realmente para o sistema e eu acho que a Soraya não mencionou nesse sistema mas eu gostaria de mencionar porque realmente com esse clima que nós vivemos principalmente nos últimos dois anos me parece muito difícil que haja uma abertura das próprias universidades federais a discutir seus sistemas de governança sua relação com o ministério com orçamentos etc e aí vem o exemplo que o Sandro deu não é comparado mas nós temos que dizer veja aquele gráfico é um gráfico que mostra como no momento em que se instala a crise econômica justamente começa a se instalar havia um problema de gestão nas universidades que começou pela USP e depois se espalhou pela Unicamp e pela Unesp que nós sabemos em que houve uma promessa de gasto um compromisso de gasto com expansão de alguns setores internos da universidade mudança nas regras de funcionamento do sistema dos funcionários etc que acarretou uma crise financeira primeiro para as universidades que vai se agravar com a crise econômica e com a arrecadação mas que houve uma resposta brilhante naquele gráfico que é mostrado naquele gráfico que hoje em 2021 a Unesp recuperou a capacidade de fazer uma reserva e tem hoje uma receita que não cresceu tanto mas que está dentro porque quando a gente olha o gráfico dos gastos é impressionante como a partir de 2015 ele fica praticamente plano e pelo que eu entendi sem correção monetária sem correção pela inflação que significa uma redução real dos gastos a dinâmica a capacidade das universidades paulistas de fazer isso é uma lição extremamente importante do que foi o modelo da autonomia que muitas vezes é muito criticado porque não tem vínculo que as universidades não tem nenhuma obrigação parece um contrato que só tem um lado é só o governo dá o dinheiro o estado dá o dinheiro e a universidade gasta o dinheiro mas não é a universidade evoluiu de uma forma brilhante nesses 34 anos 33 anos de autonomia e não só isso mas ela no momento de crise ela responde muito bem então isso eu mesmo eu acho que a Beth muitas pessoas que analisavam muitas vezes vinham com certos aspectos críticos talvez a universidade está muito acomodada nesse modelo etc mas me parece que a resposta desses últimos cinco anos das universidades paulistas exemplificada de forma brilhante pelo Sandro nesse gráfico mostra a sabedoria que foi o modelo da autonomia e o quanto nós devemos buscar modos e formas de comunicar isso bem para a sociedade e eu acho que a gente fica pensando em indicadores e não sei o que de coisa com a sociedade mostrar esse gráfico Sandro mostrar um gráfico desse tipo para a sociedade e publicar isso de várias formas eu vou por isso no meu LinkedIn se você me autorizar porque isso mostra o quanto que a universidade pode uma universidade com autonomia no nível que as universidades paulistas tem que eu acho que não existe no mundo talvez a Beth entenda mais desse assunto mas praticamente não existe no mundo no volume de orçamento que as universidades paulistas recebem um modelo análogo a esse e que para mim até eu vou confessar me surpreendeu o quanto as universidades paulistas conseguiram responder e bem a esse desafio então a pergunta eu vou fazer eu vou começar com uma pergunta tem uma pergunta de alguns algumas pessoas que fizeram aqui mas eu vou colocar já o Carlos Roberto Bueno colocou uma pergunta que é assim é um aspecto crucial da governança aumentar seus impactos é a pergunta seus impactos sociais para maximizar suas eficiências se isso é verdade como fazer essa conversa com a sociedade quais os formatos que vocês veem aí tem uma outra pergunta que é do Andréas Gomberto já vou juntar que diz assim políticos agem muitas vezes de acordo com a pressão popular para isso as universidades precisam se aproximar da sociedade em geral eu achava ingenuamente que nossa missão seria mostrar à sociedade a importância do ensino e da pesquisa passado um tempo parece-me que esbarramos um outro ponto que é o seguinte a má imagem que se criou na sociedade em relação ao funcionalismo público isso é muito importante e tem muito a ver com essa questão aqui porque uma parte da crítica que você fez na Universidade Paulista é eles estão gerindo o mau dinheiro estão gastando dinheiro público estão se locupletando estão gastando demais estão dando salários muito altos etc então essa imagem do funcionalismo público é uma imagem negativa e a Soraya certamente enfrenta isso também no ambiente federal e até de forma muito mais agressiva na conversa com o próprio governo federal então eu coloco essas duas visões o que fazer e como fazer isso como responder essa coisa além de mostrar esses resultados da ciência da educação etc quais são as melhores formas de fazer isso como é que vocês veem e como que isso se relaciona talvez com a própria governança das instituições colocaria para os dois essa pergunta bem ampla assim para vocês e podem comentar também os nossos comentários claro existe uma ordem existe uma ordem ou não não podemos conversar com você depois a Soraya pode ser você depois a Soraya tem a palavra final em geral bom foi a construção desse painel foi muito interessante nem sei se estava na raiz da base da construção do painel é colocar justamente uma universidade uma reitora de uma universidade federal e um de uma estadual paulista são modelos diferentes é sempre como foi colocado a Soraya lidar com o ministério com o conselho nacional de educação é bem diferente das estaduais que lidam com o governo do estado de São Paulo com a LESP e com o conselho estadual de educação tem uma diferença gritante e tem também a diferença que no orçamento ou seja a Soraya não tem que lidar com a questão da folha de pagamento que é um assunto perigoso porque como vocês viram a folha de pagamento que é a principal item de despesa e é claro nós não somos fábrica de produtos nós somos fábrica de intelectuais de pensadores de pessoas então nós precisamos de ter um corpo docente técnico administrativo grande mas a interferência na folha de pagamento e que muitas vezes como o Pedrosa colocou também aí e lembrou do histórico do passado de alteração nas carreiras isso tem um impacto gigantesco então é melhor segurar e aprender a controlar a governança universitária para ter que o modelo ficar sempre sempre atacado pela conjuntura econômica e no caso das estaduais a questão estrutural que eu comentei e o segundo gráfico que acabei esquecendo de projetar mas que eu acho que pode ser distribuído considerando os investimentos hoje nós já estamos com praticamente 400 milhões que já está indo acima de 2016 e agora quase no meio do ano já está 700 milhões muito próximo de 2014 a reserva financeira então é agora o momento de refletir na governança e não lá no meio da tempestade como eu tentei e a equipe não conseguiu agora é um bom momento então respondendo a questão eu procurei eu vejo as perguntas são bastante pertinentes principalmente porque essa é a ideia essa é a narrativa que foi construída contra o funcionalismo público contra as universidades públicas e tudo que é público e eu vejo que gostei da fala da Elizabeth no sentido de que sim a narrativa ela é uma soma de várias narrativas então a universidade precisa sim manter a sua viva mostrando a nossa a nossa importância agora eu vejo não é só nós não estamos aqui para lidar com indicadores mas no caso das públicas das estaduais paulistas nós precisamos dessa aproximação até pela questão do financiamento mas não é só isso é porque é a nossa meta resolver problemas concretos da sociedade então você pode interpretar dos dois lados eu posso fazer isso definir indicadores não herméticos não adianta ficar com esses indicadores que a população número de artigos esses indicadores patentes eles não dialogam muito nós precisamos de buscar indicadores propícios para a narrativa trazer cada vez mais a sociedade do nosso lado eu gosto o Brito tocou um artigo bastante interessante mas ele não foi para esse lado que é o Beyond the Science Bubble para além para além da bolha da ciência que eu acho que é muito interessante foi um artigo que saiu de uma conferência que seria da nossa SBPC lá nos Estados Unidos e ele coloca assim nós temos dois tipos de pagadores de impostos aquele que paga para não ir para a cadeia e aquele que paga porque acredita no bem que aquele imposto se transformará e se reverter na melhoria da sociedade ou seja a nossa narrativa tem que convencer a sociedade a continuar apagando os impostos não por medo de ir para a cadeia mas sim para manter a universidade viva e pronta agir no momento que a sociedade necessitar e aqui que é importante aquele diálogo de construção de planejamento alinhados com as demandas da sociedade e assim por diante então eu acredito que isso vai ser importante e espero que as gestões universitárias avancem nessa direção Soraya Bem inicialmente quero agradecer muito também a exposição do professor Sandro e dizer que compartilhamos muitas coisas nesse período que nós convivemos e apesar dos modelos serem diferentes como nós vivemos até problemas muito semelhantes apesar dos modelos serem diferentes e os agentes públicos aos quais nós nos reportamos também são diferentes mas nós estamos vivendo uma questão que é mais de fundo que é uma questão mais ampla e que nos atingiu a todos né então essa é a primeira colocação que eu gostaria de fazer já refletindo a apresentação do do Sandro e ao mesmo tempo dizer que apesar de nós termos esse modelo diferente estado modelo estadual e o federal né o estado de São Paulo tem uma uma forte inserção com as suas universidades estaduais que são muito fortes no sistema universitário né como um todo eu digo isso porque claro eu vivo o sistema de uma forma mais global em nível nacional então o estado de São Paulo tem uma característica muito forte né como sistema no seu sistema estadual pela tradição pela força que tem pelos investimentos que conquistou porque a questão da autonomia das universidades é algo autonomia de financiamento é algo que as universidades federais não atingiram né infelizmente mas que tem também questões que são importantes que tem que ser trazidas como a questão da folha de pagamento então a Unifesp no caso o sistema federal que tem hoje 69 universidades nós tínhamos 42 antes de 2002 e hoje nós temos 69 nós tínhamos menos de 200 campi no país hoje são mais de 500 então nós temos um sistema que expandiu muito e que teve até certo ponto assim como o Ministério da Ciência e Tecnologia como nós sabemos teve uma expansão de financiamento até 2012 mais ou menos né 2011 2012 e a partir daí nós vemos 2013 é um bom ano para todos nós né mantém e a partir de 2014 nós vemos aí já nós não sabíamos exatamente o que estava acontecendo mas agora quando nós olhamos os financiamentos os orçamentos né ao longo na linha do tempo nós vemos que o sistema federal teve uma queda já em 2014 depois essa queda foi a partir de 2016 com o impeachment da presidente Dilma isso foi realmente nós podemos dizer quase que nós vivemos hoje uma catástrofe inclusive estamos no meio dela porque nós temos um sistema de o Ministério da Ciência e Tecnologia tem hoje isso afeta todas as nossas universidades tem hoje apenas 22 o caso do CNPq perdão que está vinculado ao Ministério 22 milhões para fomento tem recurso para as bolsas as que estão em andamento novas não tem e nós as que estão terminando vão sendo extintas as bolsas e nós não temos recurso para fomento a CAPS com um corte de um bilhão as universidades federais então nós não temos o problema se nós não temos o problema da folha de pagamento nós temos uma outra questão que é o fato de que porque as despesas são obrigatórias a folha de pagamento é uma despesa obrigatória dentro da lei orçamentária então o que é feito é cortado cada vez mais o recurso discricionário ao ponto de termos encontrado em 2018 19 e principalmente em 2020 a pandemia nos de uma certa forma nos salvou da emenda constitucional 95 mas ela agora volta com toda a força então de 2018 pra cá nós não temos recurso de capital a Unifesp uma universidade desse tamanho teve 3 milhões no seu orçamento 3 não é 3 bilhões não são 3 3 milhões que não você não consegue sequer comprar os livros com estes recursos né pra biblioteca pras bibliotecas então nós temos ou sistemas de TI por exemplo então nós estamos realmente numa situação em que o os salários estão mantidos congelados mas o recurso discricionário está em situação de extrema extrema dificuldade a outra questão que eu colocaria é que coloco né é que é nós temos que combater a professora Elisabeth coloca aqui a questão dos movimentos e como fazer essa narrativa eu digo que é o momento de nós todos nos unirmos e combatermos nós não podemos mais ser ah vamos discutir ou vamos debater a questão do negacionismo não nós temos que manter uma postura firme determinada em todos os espaços que nós tivermos todos nós e temos que combater veementemente a postura anti-ciência porque nós não podemos mais deixar que isto avance nós temos que continuar não importa onde nós estejamos nós temos que combater os movimentos anti-ciência e isso está num editorial do 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 JAMA do do Journal of American Medical Association desta semana lá o editorial diz nós temos que combater os movimentos anti-ciência e a academia tem o dever de fazer isso primeiro pela ciência segundo por nós mesmos e pela nossa sobrevivência porque nós não vamos sobreviver se isso continuar desta forma e aí eu digo que a questão a pergunta colocada pelo professor Renato a pergunta não a questão da autonomia e também o quanto essa autonomia como traduzir a questão da autonomia para o público eu acho que é por meio das nossas ações por meio do que nós fazemos então nós temos esse contato com a sociedade e aí já respondendo um pouco a pergunta que foi feita quais canais de interlocução como que a gente pode ter essa interlocução com a sociedade então criando mecanismos de interlocução abrindo as nossas universidades abrindo o diálogo estabelecendo formas de comunicação novas novas formas de comunicação porque as que nós temos internamente são muito boas para nós mas elas tem que nós temos que buscar novas formas estudar mais isso e nos inserirmos nesse mundo da nova comunicação e tornar a autonomia palpável porque não adianta mais nem para o político a gente consegue convencer falando os deputados em Brasília quando a gente vai lá e fala por favor vamos fazer uma lei para garantir a autonomia das universidades autonomia o que é autonomia eles não entendem o que é autonomia não há uma compreensão muito menos da sociedade então a autonomia tem que ser palpável como ela agora se mostrou durante a pandemia de 2020 então a nossa sociedade viu que sem as universidades nós estaríamos numa situação muito pior então é por aí que nós vamos entrar é mostrando o que nós fazemos é indo para a sociedade não esperando que eles venham né é vindo trazendo também mas indo para a sociedade falando com a sociedade nos termos da sociedade né não adianta eu falar para a sociedade que eu pesquiso apoptose em modelos de neurodegeneração nas células nas células de neuroblastoma eu tenho que dizer para ela o que isso significa né eu estou buscando entender como é que a gente perde os neurônios durante o Parkinson uma doença devastadora então nós precisamos nós temos que nos esmerar um pouco mais nisso criando mecanismos centros de divulgação difusão da ciência todas as nossas universidades podem fazer isso e aí eu digo que a agenda 20 e 30 é uma agenda que todos podem incorporar todos todos nós e buscar todos aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável e incorporar e aí eu queria não foi feita uma pergunta mas eu queria saudar aqui eu vi que estava nos comentários a professora Anistela Haddad e eu quero cumprimentá-la e dizer que de fato nós tivemos um ministério muito estável durante sete anos com o ministro Fernando Haddad foi um ministério claro depois o que veio com algumas mudanças a partir de 2014 principalmente toda aquela instabilidade política criada e que desestruturou o nosso sistema desestruturou a nossa sociedade desestruturou hoje nós estamos vivendo uma desestruturação em vários setores é quase como se nós estivéssemos em outro país né nós estamos nós tínhamos nós estávamos em um país e hoje nós estamos em outro país é mais ou menos o que aconteceu né tornando de maneira simples então eu quero dizer que sim nós já tivemos a experiência de termos investimento de termos uma sociedade mais organizada e temos que resistir mas não só resistir resistir avançando para que nós possamos reverter isso e a ciência que nós temos as nossas universidades continuem sendo o patrimônio do nosso país então basicamente eu falei demais desculpem muito obrigada eu tenho eu tenho aqui mais duas perguntas a professora Tereza Tuars ela fala da educação ela diz o seguinte no caso dos desafios da ciência temos uma certa capacidade interna de análise e de propor soluções como os centros criados pela Unifesp né mas a questão da educação me parece mais complicada como vocês veem essa questão da governança para alavancar a educação e eu estou entendendo um pouco que seria ela não explicita mas seria talvez a educação básica porque claro a gente a educação que a gente faz na universidade também está vinculada à questão da ciência segunda pergunta é do Guilherme Capovilla diz assim como lidar em um período de crise como foi apresentado com os diferentes stakeholders que estão ligados a universidade que tem interesse na universidade vocês chegaram acho que ele está falando pergunta para os dois vocês chegaram a constituir um escritório de gestão de crise e de riscos para lidar com esse cenário ou algum tipo de comitê qual seria qual foi a ação efetiva para lidar com as diversas pressões né então eu acho que essa é interessante eu queria fazer só um um adendo aqui que é um link um pouquinho com o que o Sandro falou que ele comentou né que agora a situação de folga então muitas vezes eu acho que as mudanças de governança se dão sempre na crise ou se tenta e na situação de crise é o mais difícil se não consegue né a não ser que seja uma coisa assim que venha meio de fora e resolva o problema mas internamente quando a universidade principalmente se sente agredida ela se torna mais defensiva né como é o caso hoje certamente no caso das federais mas então essa questão e você mencionou Soraya agora um período de certa estabilidade de tanto na parte da gestão como na parte do financiamento você acha que houve a perda de oportunidade de uma mudança de gestão no sistema federal naquele momento passo a palavra a vocês agora vamos ver que eu ia falar antes essa é uma boa pergunta porque hoje muitos dos reitores né eu como reitora não tive a oportunidade infelizmente né de ter eu não não vivi o período é que houve essa esse esse avanço né no sistema federal e também no no ministério da ciência e tecnologia no sistema das universidades e nos nossos sistemas de fomento é gostaria de ter vivido esse período sim gostaria porque acho que teríamos feito por outro lado nós da nossa gestão das duas gestões nós já avaliamos que talvez muitas das coisas que nós conseguimos fazer e fizermos foi porque nós vivemos a crise também então nós tivemos um momento nós tivemos a necessidade de nós fomos confrontados né e tivemos a necessidade de pensar novas formas pra conseguirmos superar atravessar né isso não significa que estamos que foi bom ou que estamos bem ai que bom que vivemos uma pandemia muito longe disso por favor né mas certamente nós tivemos e nós temos essa capacidade a universidade pública brasileira tem a capacidade de se reinventar por quê porque tem cérebros porque tem pessoas pessoas que que inclusive esses cérebros que hoje falam tanto hoje saiu inclusive uma matéria dizendo que volta que ficou mais recorrente nos meios acadêmicos a conversa sobre mudança de país né sobre mudar deste país e fazer pesquisa em outro lugar porque aqui tá difícil isso está acontecendo de fato né então nós precisamos ter clareza de que isso está acontecendo mas que nós temos que fincar o pé e mudar essa situação agora naquele momento em que as coisas estavam mais abertas mais favoráveis para o sistema federal eu acredito que nós deveríamos ter passado a lei sim da de uma de uma autonomia pelo menos autonomia na escolha dos dirigentes pelo menos esta porque hoje nós estamos sentindo os efeitos do que aconteceu né mais recentemente em que nós tivemos agora no último período dos dois anos nós tivemos a escolha de pelo menos em 20 universidades uma escolha do não eleito pela comunidade teve um caso dramático em que o escolhido o nomeado obteve zero votos né então isso é uma demonstração isso é realmente um uma afronta né a autonomia a nossa capacidade de conduzir as nossas universidades e acho que nós perdemos esse momento sim né as nossas universidades perderam um pouco este momento da autonomia naquela naquela ocasião mas quem sabe ainda tenhamos essa oportunidade em algum momento futuro né o que a gente vive as coisas que nós vivemos são importantes para que nós possamos fazer essas reflexões e possamos reescrever ou escrever diferente né nos próximos né o futuro é agora então nós temos que pensar o futuro agora esse é um dos pontos que certamente nós e muitas outras pessoas já estão pensando e fazendo algo nesse sentido eu vejo também a questão da professora Tereza coloca queria saudar também nossa querida Tereza vice-reitora da Unicamp também junto com que acaba de sair da reitoria junto com o querido Marcelo Nobel eu queria dizer que de fato nós temos que pensar não só mecanismos de think tanks para para a ciência mas também para a educação particularmente para a educação superior porque hoje nós temos várias instituições aí colocadas na na sociedade né todos pela educação ação educativa campanha nacional pelo direito à educação e colocam a educação como o direito como está na nossa constituição como um direito do cidadão mas essa questão do direito à educação está voltada principalmente para a educação em todos os níveis mas não para a educação superior então nós temos que certamente trazer esse debate da educação superior especialmente agora que está se falando em reúne digital eu não sei o que isso é assustador né reúne digital quer dizer ampliar o sistema para termos mais vagas pelo mais vagas na graduação e e abrirmos mais a perspectiva de vagas na graduação mas por meio da educação à distância no sistema federal então isso é extremamente preocupante esse debate tem que ser feito imediatamente nós temos que ter mecanismos para nos posicionar e finalmente a questão do escritório de crise né voltando ao item eu volto aqui a um item que já foi comentado sobre nós não fizemos um escritório de crise mas o nosso gabinete funcionou como escritório de crise como aliás deve ser um gabinete né o gabinete não é só para tocar um serviço é para também pensar situações de conflito né então e o como nós saímos disso a partir do gabinete do próprio gabinete junto com a gestão toda a alta gestão da universidade em momentos de crise eu sempre chamei a alta gestão da universidade e buscamos saídas conjuntas né pensadas conjuntamente no caso da pandemia nós montamos um comitê de enfrentamento comitê permanente de enfrentamento a covid que está atuando até hoje com a alta gestão da universidade isso foi fundamental para que a gente pudesse sair desse daquela situação principalmente naquele início da pandemia no ano passado e depois também a partir das crises nós colocarmos nos estatutos e aí eu remeto um pouco a fala da professora Elisabeth é muito importante colocarmos nos estatutos nas resoluções internas da universidade os mecanismos que nós criamos porque aí a partir daí torna-se uma cultura na universidade então ter audiências públicas em todos os camp foi uma estratégia que a nossa gestão começou em 2013 e depois em 2018 nós incluímos isso no estatuto da universidade que o reitor seja ele quem for ele tem que fazer gestões ele tem que ir aos camp pelo menos uma vez por semestre e é por isso que eu andei 150 quilômetros 150 mil quilômetros de carro ao longo desses anos então acho que colocar nos estatutos criar mecanismos e colocar nas resoluções e estar disposto a ouvir sempre sempre acho que nós temos que a escuta é fundamental muito obrigada um grande abraço a todos vocês agradeço muito a possibilidade de estarmos aqui novamente Sandro Sandro você tem antes de responder as duas questões eu queria só fazer um comentário na fala da 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 Soraya que tem uma diferença bastante importante no sistema federal ou seja a Soraya não consegue estimular a pessoa a captar os docentes a captar recursos porque o sistema federal recolhe e nós tivemos a mesma situação tentando ser implantada por um secretário de estado nas estaduais paulistas e na FAPESP ou seja tudo isso que nós conseguimos construir de reserva financeira teria sido eliminado com a proposta do recolhimento dos superávites nossos e da FAPESP ou seja felizmente conseguimos eliminar as universidades foram removidas e depois a FAPESP também resolveu a situação dela então essa interlocução é importante não é porque eu estou aqui hoje trabalhando na equipe da Patrícia Ellen que eu vejo um diferencial muito grande dela enquanto a secretária de desenvolvimento econômico no estado é muito mais fácil dialogar com a Patrícia e trazê-la para próximo na construção da narrativa dentro do governo em cima da ciência do que a Soraya com os interlocutores no governo federal não tem diferença gritante a pergunta do controle eu vejo que o gabinete de crise ele se instala quando tem a crise mas ele tem que se transformar em algo perente eu acredito muito no caso da Unesp específica existe uma equipe econômica bastante robusta tem profissionais de carreira ali que estão ali eu acredito que nas outras duas eu conheço das outras duas também são pessoas que não saem na troca da gestão elas estão ali sérias cuidando da saúde e fazendo esse trabalho preventivo mas eu acredito muito nós criamos mais no final da gestão um mecanismo para melhorar o controle interno nós não podemos ficar só reféns o controle externo existe o Tribunal de Contas e o Ministério Público mas nós precisamos dar o exemplo e criar um mecanismo de controle interno próprio e é esse controle interno espero que o desejo de sucesso na nova gestão que tome esse rumo porque ele foi concebido na direção de avaliação de riscos e prevenção deles é para isso que serve um controle interno instalado dentro de uma instituição principalmente na pública e a pergunta da Tereza tudo bem Tereza saudade das suas falas no CRUESP e em outros eventos a Tereza coloca uma questão fundamental se eu entendi correto ou seja nós estamos aqui falando de ensino superior mas nada disso será resolvido se não abraçarmos o ensino fundamental e médio porque são os egressos do ensino médio que alimentam o sistema superior isso é extremamente complicado eu tenho falado isso e vou continuar falando o estado de São Paulo investe muito nas três estaduais paulistas que tem muitos cursos de formação de professores licenciaturas e pedagogia e esses profissionais não são absorvidos em sua maioria nós estamos levantando esses dados logo teremos os resultados claros da nossa rede de fundamental e médio no estado de São Paulo eles não são absorvidos lá eles vão ou para outras profissões ou eles vão ensinar no ensino fundamental e médio privados por questões salariais por questões de carreira por questões de escolas baleadas não no sentido figurado por professores apanhando de alunos existe uma reversão dentro dessa sociedade eu acho que precisa de uma cientista social aí Beth para debeter muito essa questão então eu vejo que precisamos sim o estado precisa investir nós precisamos recuperar a formação de professores porque nós precisamos recuperar a escola pública que nós tínhamos na década de 70 80 muitos de nós aqui talvez não os mais novos da plateia nós passamos por escolas públicas que eram excelentes eu vim do município minúsculo nós tínhamos laboratório de química física e biologia numa escola pública de ensino médio cadê essas escolas então essa reflexão é importante e eu vou muito na linha do pensamento de adorno ou seja a educação vai no caminho da emancipação nós não teríamos passado por essa emancipação tão importante que foi ter educação nós fomos emancipados pela educação e nós estamos agentes públicos em qualquer instância dos apresentados aqui eu estava reitor numa posição maior hoje eu estou de colaborador da secretária Patrícia L mas trabalho com o mesmo com o mesmo afinco na direção como subsecretário de ensino superior que é justamente debater o ensino e educação é tão importante no estado de São Paulo e no país como um todo os brasileiros só serão emancipados com uma educação fundamental e média de qualidade e mais algumas perguntas eu pedi para os participantes enviarem um e-mail para os palestrantes para a gente poder responder nós estamos terminando muito obrigado Sandro muito obrigado Soraya foi maravilhoso eu passo a Beth para ela encerrar o nosso evento obrigada obrigada Renato eu acho que nós tivemos um evento excelente e eu acho que eu só gostaria de terminar essa apresentação com uma reflexão que para mim é uma questão é um problema de pesquisa internacionalmente as universidades elas construíram esta esta ligação robusta com a sociedade inclusive criando instâncias de instâncias sérias de negociação com a sociedade eu me remeto por exemplo a a experiência recente das universidades inglesas que estão agora construindo pactos cívicos com as cidades aonde elas se encontram e elas construíram isso sob uma pressão muito forte de fora para dentro na verdade a gente tem que reconhecer que isso é uma pressão que veio dos governos os governos europeus os governos diferentes governos trabalhistas e conservadores no caso da inglaterra o governo chinês o governo japonês em todas essas experiências internacionais de hong kong as universidades estas universidades elas se reformaram e elas mudaram muito as suas estratégias o seu modo de governança porque elas construíram e elas com isso acabaram digamos assim colocando um limite a sua autonomia porque elas passaram a responder não apenas a sua comunidade interna mas a comunidade externa isso tem custado caro para algumas universidades eu me remeto por exemplo a experiência que eu conheço muito bem das universidades finlandesas em que o dirigente da universidade não é mais escolhido nem pelo governo mas também nem pela comunidade interna é escolhido através de um call internacional tá certo todos nós conhecemos mas a decisão final é feita pelo conselho curador da universidade que tem uma maioria de representação de autoridades da sociedade e não autoridades acadêmicas essa é a solução nós no Brasil temos o desafio de construir esses canais preservando este modelo de autonomia que é a autonomia da universidade brasileira tá certo a autonomia de uma universidade que se concebe como democrática aonde todos os atores internos da universidade tem espaço de expressão das suas demandas etc mas que mas neste modelo que nós temos de autonomia e de governança um stakeholder central das universidades que é a população que paga os impostos ela não tem canal de representação e exatamente por isso nós ficamos à mercê da vontade política de quem foi eleito esse é o nosso problema o professor John Douglas da universidade da califórnia ele ele mostra isso muito bem nos estudos que ele fez sobre a história da universidade da califórnia tá certo e ele mostra que a construção desse conselho curador na verdade no caso da califórnia foi uma estratégia para defender a universidade dessa exposição nua e crua que é uma universidade que a universidade pública tem da vontade política que é uma vontade a gente tem que reconhecer ela tem legitimidade mas ela trabalha com um horizonte muito curto a política o político a decisão política ela tem o horizonte momentâneo da eleição seguinte e assim por diante então eu deixo isso como um desafio para nós pensarmos como é que a gente vai construir uma governança com os stakeholders externos robusta e ao mesmo tempo preservar essa autonomia que é eu acho que é um dos grandes ganhos da universidade brasileira pública brasileira em geral muito bem obrigado a todos e fica esse desafio para todo mundo pensar obrigado obrigada obrigada obrigado a todos perfeito perfeito na fala da Beth tem interferência da pequenez porque passa muito pela questão da paróquia isso que incomoda isso que incomoda muito ou seja enxerga apenas a sua paróquia e não o todo e fica nessa visão de apenas quatro anos atrás dos votos então isso precisa ser revertido e concordo contigo Beth de dentro para fora antes que isso venha de fora para dentro obrigado pelo convite eu tenho eu tenho obrigação de fazer a lembrança aqui de que na universidade na Unifesp nós criamos o conselho que talvez seja uma semente um ponto de também de início é um conselho estratégico universidade sociedade que tem mais de 60 representações da sociedade civil organizada então essa acho que fica também um exercício para nós aí no futuro né